Olá, me chamo Gisele, sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, possuo formação em avaliação psicológica e saúde mental, atualmente sou professora universitária da União Ateneu e também coordenadora do curso de pós-graduação em psicologia organizacional e do trabalho da União Ateneu. Nosso curso está voltado para profissionais que sejam graduados na área de psicologia, serviço social, recursos humanos, gestão de pessoas ou qualquer outro curso de ensino superior no qual o profissional tem o desejo de estudar essa área. Nosso curso visa formar especialistas em psicologia organizacional e do trabalho que caminham para ter uma visão mais voltada para a área psicossociológica do ser humano, visando englobar todas as áreas da organização, dando prioridade também à saúde mental do trabalhador, que é um dos requisitos que fazem uma suma importância e diferença no âmbito organizacional. Os objetivos do nosso curso estão voltados a formar especialistas que estejam aptos a identificar tudo o que está interligado com a psicossomática no ambiente de trabalho e também com os mais diversos assuntos que fazem parte da organização, como o trato com gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento e tudo o que engloba. E para isso nós contamos com a matriz curricular totalmente atualizada com os mais diversos assuntos atuais e também com o corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores aptos a ofertar o conhecimento propício para o aluno. Venha ser aluno do nosso curso de psicologia organizacional e do trabalho e fazer a diferença no mercado de trabalho e para isso nossas inscrições já estão abertas e contamos com os melhores descontos para você. Não perca a oportunidade e vença a nossa aluna e atendeu, faça já a sua matrícula.